Vai voltando as origens O foda é que agora eu tô com três telas aqui, ó E uma é só pra placa de captura Se bem que eu vou fazer isso na nova Porque eu não sei o input lag daquela porra Só que porém, entretanto, vai ser espetado dentro do meu PC Então acho que não vai ter um delay absurdo, tá ligado? Vai ter um delay absurdo Mas... Vamos ver Vamos ver, né? Vamos ver Nesse vrido aqui, a gente... Nós iremos... Tentar, não vou falar conseguir Passar a faca no vordote A lenda viu do esporte Estou aqui, porém, entretanto, todavia Eu... Eu não sei o que eu estou Da resina de raios Por que, manito? Por que? Eu preciso... Eu não sei o que eu estou Eu não sei o que eu estou, manito Eu falei pra vocês O bagulho fica endiabrado É o que aconteceu com o outro doido lá que eu matei antes De se transformar nessa loucura aí Tamanho da... Da... Da anacona mineira Maldade Taquei o cara no chão Oxi... O cara não cai... Não... Caiu? Ou deu um... Ah, não... É muito sacana, não é? Deixa ele vir Eu quero ver Quanto de vida ele está tendo Mano, o cara não morreu, pronto Caralho, véi Imortal, né? Que fala, né? Imortalidade É, dobrinho Só ri pra não chorar, véi Tá, eu vou ver aqui, ó Eu não vou ter recinto Ó Ó Não, tem que tomar banho todo dia Lavar o cozinho todo dia, né, véi Senão o co... Senão vai ficar que nem aquele meme lá Ó Mãe A tia tá com o cozinho fedendo Tá ligado Ficar com o cozinho fedendo Aí não pode Aí você vai chegar Na menina Vai chegar em algum lugar lá Com o cozinho verde Tudo podre, o calvinha Tem que ser o cozinho limpinho, né? Por aqui Ai, ai Ah, tem que tomar banho de roupa Pra usar sabão uma vez só, né, mano? Aí já lava, já tudo, já Mesmo hora, mesmo momento Aí fica Aí fica parecendo a Mônica, mano A Mônica lá do Cebolinha Sempre com a mesma roupa Porque eu acho que ele tenga estressa Com roupa, tá ligado? Pra não gastar Omo Não gastar Tique sem IP Essas porras, sabe? Aí eles vão lá e Tchum, oh, oh. Já toma aquele banho já nervoso. É, mano. Já vai lá e... Ah, tá. Vamos... Aí já vai lá e play. Já toma aquele banhozinho junto com a roupinha. Bem-vindo, hospital. Muito bem. Muito bem. Loubinha, falar que nem o nosso banho velho é o Cebola. Bem-vindo, Ashen One. Você percebeu, né, Louvinho? Só tá a parede ali, mano. Mano, mal cor... Eu rapelei o dedo, mano. Eu fiquei rapelando ali o dedo pra tirar, mano. Ah, espuminha. Pensa num trampo, tu da porra. Aí eu fiquei passando o dedo na parede, tá ligado? Rapelando o dedo, ararara, toda hora ali pra... Você é louco. Boa. Os perreco é tchau. Porverge é tchau, tchau. Foi. Ah, foi. Vai, vai. Cara, o fogo... Ainda bem que... Cara, algum... Sabe o que a gente tinha que fazer? Algum lugar do mapa ter farm, tá ligado? Você farmar inimigo. E ter lugar que você passou, ele não voltar, mano. Mas sai... Ô, louco, Dobrinho. Tem que rapelar o dedo só na parede pra tirar espuma acústica só, velho. Pode não. Ficou o dia inteiro falam... Oi. A minha vida criticando as minhas companhias. Ah. Olha o que chegou do mato É muito bocado Caraca Saboreia É um whisky 12 anos A porra da merda Do Essos Caralho Olha Que porra Matei de primeira Mas olha o tanto de vida também Que o Panza ficou Não, é só Pisa Adeus Então é isso 10 minutinhos de vídeo Nossa gente Eu to rápido no Dark Souls Peguei o delay já dessa porra Dessa placa Já to todo Se inscreve no vídeo aí No canal de vídeo aí do Hardola E daqui a pouco Daqui a pouco não Outro dia já Já tem vídeo de novo Dois por dia Do zumbi doido E a tarde dos doidos do medieval aqui Dos Dark Souls doido aqui E o A E aqui não tem a A Shirley Terezinha E não tem escassez de munição Aqui é só na facada mesmo Violento E é isso aí moçada Se inscreve no canal E deixa o like aí Fala que nem o vovô chavão Arrepia no like aí mano Bota Eu falo aqui nem o tirinho Bota pra roubar o bago Então é isso aí Valeu Falou